Traieva! Aqui, esta roda de Malta, porque hoje tem a ver um povo feliz! A Malta está alegre e na mão que nos acompanha. Hoje é a hora do almoço, brindaram pãozinho e champanhe! Traieva! Um pouco de inspiração, se estiver com o vôo a dizer, precisa muita razão para ir ao panorama primeiro. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Amém. 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 Atravessam o chão e assim, desta maneira, Bordeira não morre mais! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Um dia esta casa vai partir Pois é assim que a vida é Mas por cada pedra que ruir Há uma memória que fica de pé Estes dias deixam-me contente, nós que nunca andamos sós, um bom ano para toda esta gente e muito obrigado a todos vós. E agora para a despedida, pois nos esperam outros cantares, que todos vós tenham uma bela vida, tal como vossos familiares. Aplausos. 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 Quero beijar Teu povo amigo Quero abraçar Desta maneira A gente seguir Nossa burbeira é crescer Com mim A gente seguir A gente seguir A gente seguir Emocionado Boa tarde Sociedade Dou um abraço apertado Em nome da mocidade Onde este barco se espia Nos tempos de antiga É que esta gente vivia Este dia A gente seguir A gente seguir Podes crer que é verdade Sou eu que estou a cantar Adeus linda sociedade Hoje não podia faltar Vamos desculpar, desculpar, desculpar Os livros de rica Charolas é o melhor que há Que nos enche o coração Ai, o orgulho que nos dá Defender a tradição Oh sociedade velhinha Eu digo-te desta maneira Tu hoje ainda és rainha Das charolas em mordeira Enquanto o tempo passou Eu tento seguir o trilho Faz o que o meu pai me ensinou E hoje ensino o meu filho Olharei sempre por ti Eu faço não sou obrigado Foi aqui que eu cresci Fui aqui que fui criado Vamos dar por terminado Temos que seguir o plano Sociedade obrigado Sociedade obrigado Saúde e até morou Ano Poder do armo-se gira Dos géneros da vida É que esta gente vivia Este dia vem comigo E a volta continua E a volta continua E a volta continua Fui aqui que vou Faz o ensino Quebrado do armo-se gira Vaz a terra Aplausos 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 Sociedade, sociedade, quando estou dentro de ti, sinto que a minha mocidade volta de novo para mim. Aplausos 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 Aplausos